Opa, e aí pessoal, beleza? Bem, mais um farm semanal aqui e vamos falar tudo que veio nessa semana, né, pra farmar. Bem, vamos começar aqui pelos eventos. Os eventos, a gente tem esse evento aqui em comemoração ao level 80, né? Agora você pode chegar ao level 80 nos personagens, dar o limit break neles. Ganha aqui daí recursos pra upar pro level 80, legalzinho, né? E ganha pingentes SSR. Legalzinho o evento, assim. Podia ser um pouquinho melhor, mas tá legal, tá legal. De eventos, a gente continua aqui com o evento da Amazon, que é basicamente você linka a sua Amazon Prime e ganha aqui uns premiozinhos no Nanatsu. Giro o Tenso, já acabou ontem, né? Que era o login. Evento de conclusão da batalha de chefe, é só você fazer a batalha de chefe, né? Esse ticket aqui eu já vou falar sobre o que tem que fazer, mas basicamente é só você jogar na masmorra, tem um limite de 15 vezes. E a gente vai descobrir agora como eles funcionam, né? Que eu já peguei uns ali e eu vou testar. Aqui a troca da collab, agora já vai acabar, né? Falta mais 3 dias. Compra tudo. Compra tudo que falta ainda, né? Foca nos pingentes e no baú, né? No baú R, né? Baú de ouro. Eu já comprei tudo daqui, então não me interessa, né? Compra as skins também. Enfim. Avisos. Eu já mostro aqui as roupinhas. Aliás, deixa eu já mostrar agora, né? A roupinha que veio aqui nova. Que ontem não deu pra mostrar 3D, né? Só deu pra mostrar, tipo, por imagem. Mais 50 aqui. 90 pila. Eu não sei se vai vir por diamante depois, mas acredito que sim. É uma skin bem bonita mesmo. Eu realmente gostei. O cabelo também é bem legal. É um cabelo liso, assim. Machado bem bonito. A armadura é muito top. Eu gostei, eu gostei. Enfim, eu acho que vale bastante a pena comprar com dinheiro real se você for pay to win, né? Da Merlin, sei lá. Eu não sei. Eu não sei dizer. Não sei se eu gostei da Merlin ou não. Da roupa eu não gostei muito, sei lá. Do cabelo e da... desse... do tesouro sagrado dela eu gostei bastante. Sei lá, da roupa eu não sei se eu curti muito ou não. Enfim, tá aqui a da Merlin, né? Sei lá, eu acho meio estranho, mas enfim. Vamos pro próximo. O melhor das... o melhor das eu acho que é a mais legal que tem. Muito linda mesmo. A espada é muito massa. O... a armadura dele é massa. E a... A parte da cabeça dele é muito massa por conta da marca, mano. É muito massa mesmo. Sei lá. Se sair por diamante eu pretendo comprar o... Eu pretendo comprar o kit completo aqui dele, mano. Enfim. Basicamente isso das roupas. Não tem mais nada. 13 dias, né? Vai ficar ali. Enfim. Tem mais alguma coisa ali nos eventos? Não. É, não tem mais nada. Enfim. Vamos mostrar aqui os tickets, né? Aliás, tava todo mundo achando que isso aqui era... Era... A Lilia é grátis, mas aparentemente não é mesmo, né? Mas enfim, vamos ver o que é isso aqui. Que diabos é isso? Selecione uma das escadas. Uma das duas escadas. Como é que faz isso? Tá, eu não sei o que... Como é que mexe naquilo. Como é que pega os bagulhinhos? Tá, eu realmente não sei jogar isso aqui. Selecione uma espada... Uma escada pra cruzar. Tá, não tem como selecionar. Ou tem como? Não sei se é no PC que não dá pra fazer isso. Recompensas recebidas. Ah, acho que entendi. Acho que entendi. Pra quem quer saber os prêmios, acho que é isso aqui. Quer ver? Ó, tá aqui os prêmios pra quem quiser ver. É que... Mano, eles postaram duas e meia da manhã. O patch notes real. Que eu até tinha falado ontem. Tipo, ah, cadê o patch notes real, mano? É mó ruimzinho esse patch notes. Mas enfim, aparentemente é esses prêmios aqui que vai dar pra conseguir, eu acho. Até duas recompensas por round. Dois rounds. Porém, podendo totalizar até quatro recompensas. E tá aqui, né? As recompensas pra quem quiser dar uma olhada. Vai até o dia 26 do 5. Ah, não. Atualizado em 26 do 5, desculpa. Mas, enfim. Então, tá aqui os prêmios pra quem quiser ver, né? E aqui, ó. Período de obtenção de bilhete após manutenção. Até nove do seis. Então vai até dia nove do seis, né? Acho que é isso. Mais finta aqui, pra quem quiser ver. Eu achei bem sacanagem, mano. Eles postaram muito tarde desse bagulho aqui, né? Depois disso, todo mundo já tinha gravado vídeo. Enfim, tá aqui esse novo eventinho, né? De ganhar prêmios. Sinceramente, eu preferia muito mais o estilo de roleta. Mas, ok. Vamos aceitar, né? Vem os novos capítulos do modo história. Agora a gente vai poder completar o capítulo oito, né? Se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então vai ser mais trinta pérolas. É, a gente vai completar o capítulo oito. Então mais trinta pérolas pra gente. Até onde eu sei, não veio o Training Cave. Isso aqui eu também achei bem nada a ver. Por causa que isso aqui já era pra estar faz tempo no global. Tá, faz tempo não. Mas já podia estar no global. Por causa que no Japão, tipo, antes de entrar no bagulho dos droidas lá, já tem desbloqueado pra você fazer. Então, sei lá, mano. Enfim, vamos ali pro battle event. Vamos ver o que tem aqui de novo. É teste de Bartra, né? Que é o rei lá de Lyonis. É basicamente tomar ganha cálice, né? É um drop de cálice. É, pra ser bem sincero, é legalzinha essa missão. O problema é que tem contagem diária, né? Então, tipo, vale a pena. Na minha opinião é 15 de estamina. É como se fosse um mata-mata, só que não tem a chance de dropar itens. Então você vai dropar itens, não. Você não vai, não tem um drop de equipamento. Então vai valer a pena pra você farmar os equipamentos pra evoluir aqui, né? Os personagens pra essas estrelas. Bem útil, bem útil. Gosto aí desse evento aqui do Bartra, né? Enfim. É, tem esses bagulhinhos aqui também. Enfim, gostei, gostei. Tem mais uma coisa pra demonstrar aqui. Aliás, eles não botaram os tickets. Eu não sei por que exatamente eles não botaram ainda. Mas acredito que vai vir na próxima semana. Porque vai ser com relação de 100 dias, né? Então acho muito impossível não ir na próxima semana. Bem, uma dica pra quem tá vendo o vídeo até agora. Se preparem pro Final Boss Gouter, tá? Eu pretendo fazer um vídeo assim que eu receber mais informações. Mas já tá nos arquivos do game, tá? Então muito provavelmente, sei lá, duas, três semanas talvez. Quem sabe? Sei lá, acho que até final de junho ele deve vir, tá? O Final Boss Gouter. Então fiquem preparados, tá? Que imagino que ele também não seja tão facilmente assim. O que que é isso aqui que o King... Acho que é aniversário dele, sei lá. O que é isso? Também estou preocupado com a Jenny, mas os comandos disso não acho que nós estamos... Ah tá, isso aqui é só a fase da missão. Pensei que era alguma coisa nova. Tá, enfim. Vamos mostrar aqui os summons, né? Aliás, deixa eu mostrar a Coin Shopping antes. Sempre esqueço. O que você tiver de Coin dos Slimes, né? Que é aqui... E aqui gasta, tá? Mano, só gasta. Gasta se você tiver Coin dos Slimes. Tipo... Ou dupla os seus personagens, né? Mas se você tiver, gasta. Gasta com pingente ou gasta com isso aqui. Ou vem aqui e gasta com... Isso aqui. É isso aqui. Ou isso aqui. Tipo, só não deixa acumulado, mano. Por causa que depois não vai servir pra nada as duplas de Slime, né? Enfim... O que que veio aqui pra nós? Veio... Opa! Veio o desconto da Merlin. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Finalmente eles estão botando desconto nos personagens. Mano, ó. Finalmente. Então, próxima semana, se tudo der certo, é pra vir o Gauter. E depois é pra vir o Meliodas. Então, salvem pro Meliodas, né? Se vocês não tiverem. No caso, eu vou. Mas salvar pro Meliodas, né? Enfim. Esse Gaut... Esse King aqui, no Japão, ele apareceu na loja de ouro. Então, acho que não compensa comprar ele aqui, não, tá? Espero ele aparecer na loja de ouro, por causa que na loja... Aliás, acho que ele ia estar até aqui na loja de ouro do Japão. Deixa eu te mostrar aqui. Tá aberto o jogo. Deixa eu ver se ele tiver aí. Eu mostro. Ahn... É, ele tá aqui, ó. Quer ver? Peraí. Deixa eu botar... Navigador... Deu. Aqui, ó. O gato... Como vocês podem ver, ele tá aqui de... Na moeda de ouro. Então, não vejo muito por que gastar moeda de platina nele, tá? Então, espera que quando ele chegar pro... Pra moeda de ouro, né? Que ele vem de vez em quando, né? Então, espera a moeda... Ele vem na moeda de ouro que vale muito mais a pena do que gastar a moeda de platina. Moeda de ouro, veio o Houser e o Grimor. Vale a pena comprar o Houser. Eu vou comprar o meu e deixar 6 barra 6. Eu só vou ver o que vai vir de banner. Se eu pegar ele no banner, eu não compro ele aqui daí. Mas, enfim. Daqui nada demais, né? Dá pra comprar os tickets, mas eu não vejo porque eu sei comprar o ticket. Sendo que dá pra fazer na masmorra, né? Enfim... Ahn... Deixa eu ver aqui. Vamos ver o banner. Vale a pena sumonar ou não? E aqui vai um quesito polêmico. Até veio um cara lá falando que eu não entendo do game. Seguinte. Vale a pena ou não sumonar no Meliodas? Deixa eu ver aqui o que tem no banner. Ó, tem... Ô, louco! Eu jurava que eles iam shaftar o banner, mas não foi o caso. Enfim, vale a pena sumonar no Meliodas? Seguinte. A Lilia tá vindo. Ela tá muito próxima de vir, mano. Por causa que eles estão seguindo bastante a ordem cronológica do Japão, ao menos. Tipo, não tá tão fora do padrão. Então, a Lilia azul é pra tá muito próxima do Meliodas, tá? Por causa que ela veio basicamente junto com o Meliodas no Japão. Então, a minha seguinte sugestão. A Lilia, você garante ela com 242 diamantes, né? 242 diamantes. E a Lilia, ela não vai tá em mais nenhum outro banner. Só em banners exclusivos de personagens exclusivos. Como a Valente, esse Shin novo que entrou no Japão, né? Que é aquele e-boy lá. Enfim. A Lilia é de banner exclusivo. Ela não vai tá nesses banners aqui. Ela não vai tá nesse banner aqui. Ela não vai tá nesse banner. Ela não vai tá nesse banner. Não vai tá no banner de ticket parte 2. E nem no outro tipo de... Nem no outro tipo de ticket de raça, tá? Então, a minha cal é gastar até você ter o garantido... Até ter o garantido da Lilia. Que é 242. Então, eu tenho 360 pérolas. Eu vou gastar até eu tiver 242 pérolas. Porque daí eu já vou tá garantindo ela, né? Então, acho que deu pra entender, né? Só gastem. Gastem até vocês tiverem 241 diamantes. Depois disso, deixa acumulado. Pra você poder pegar a Lilia, né? Mas ainda tem o PVP de sábado e do outro sábado. Então, dá pra gastar... Dependendo da sua linha, um pouquinho mais do que isso, né? Dá pra você gastar além dos 242 diamantes ali. Mas, enfim. Essa é a minha cal. Economizem 242 diamantes pra Lilia Azul. Porque ela vai vir com o Step, muito provavelmente. E a Lilia Azul... Aliás, a Lilia Azul... Ela é o paro perfeito pro Meliodas Azul. Então, se você não tem ela... Basicamente, você não tá utilizando o seu Meliodas... Direito, né? Tu tá deixando de deixar o seu Meliodas Azul... O seu real potencial... Com a Lilia Azul. Enfim. Essa é só a minha opinião. Vocês não precisam fazer isso, é claro. Mas... Tem gente que não sabe interpretar a opinião, né? Enfim. O banner, no geral, tá bem bom. Só pelo fato de ter o Scanor já tá bem bom. Gostei disso, né? A Netmarble não ferrou isso aqui. Não ferrou mais uma coisa aqui, aliás, né? Mas, enfim. Basicamente, essa é a minha cal. Pense em que... Esse banner vai ter o quê? Uma semana? Ou vai ter duas? É duas semanas? Ele vai ter duas semanas. Então, cara... Basicamente, tu vai ter bastante summons nele aqui... Por conta que vai passar dois PVPs... E ele vai estar no banner aqui, né? Tipo, duas recompensas de PVP, né? Mais diamantes. Então, essa é a cal, mano. Essa é a cal. Não... Não fique com menos de 242 diamantes. Faça os cálculos certinhos... Quantos diamantes você faz por semana no PVP... E calcule bem, tá? Enfim, é basicamente esse vídeo. Salvem pra Lilia Azul também. Gastem no Meliodas, mas salvem pra Lilia Azul também. E é basicamente isso. É só a minha opinião. E valeu. Falou. E valeu.